E você que está pensando em comprar um carrinho compacto, sedã, super barato de manter, que tem um bom custo-benefício, que não quebre fácil, é esse cara aqui, Ford Fiesta Rocam, com motor 1.6, versão sedã. Mas será que é bizu comprar um carro desse hoje, mesmo sem a fábrica da Ford no Brasil? Isso e muitos detalhes a gente vai ver nesse vídeo agora mesmo. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! E hoje eu estou aqui na Dirija Semi Novos, que é uma loja de carros parceira do canal, que fica aqui na freguesia de Jacarepaguá para gravar esse carro para você. Se não fosse por eles, eu acho que eu não conseguiria filmar um Fiesta Sedã nessa situação para você. O carro está muito inteiro, então recomendo que você venha conhecer esse carro aqui e outros também que estão disponíveis no estoque. Link na descrição e informações na tela para você. O Ford Fiesta é um carro de sucesso aqui no Brasil e teve variantes de hatchback, e também sedã, que tem um porta-malas mais interessante para pequenas famílias e fez muito sucesso aqui no Brasil. Vocês não têm ideia de como esse carro vendeu muito por aqui. Versão hatch sedã, cara, é muito procurado até hoje, muito negociado como usado, inclusive. Esse carro aqui tem, na verdade, três fases nessa geração. E essa aqui é a última fase que, se salvo engano, chegou ali entre 2011 e 2012, com detalhes visuais diferenciados das outras versões, mas se manteve mecanicamente o mesmo que sempre teve, com boa confiabilidade e manutenção também de baixo custo. Mas esse aqui, meus amigos, é o Ford Fiesta Sedã com motor 1.6 Zetec Rokan, até rimou modelo 2013. E uma das coisas que mudaram nesse facelift aqui, como já falei, é a dianteira, meus amigos. Esse carro ganhou essa dianteira de grilo alienígena, totalmente baseado no seu design global na época. Eu, particularmente, quando foi lançado, achei meio esquisito, sabe? Mas hoje a gente já está acostumado, não acho feio, não. Mas, categoricamente, vamos combinar que o Fiesta Rokan mais bonito foi o primeirão, que tem aquele farolzão, coisa e tal, né? Mas é isso aí, é isso aí mesmo, né? Mas esse farol aqui, meus amigos, temos aqui foco duplo nessa categoria. É uma coisa interessante, essa versão aqui tem máscara cromada. Depois, vieram máscara negra nas últimas versões, belezinha. Que foi até 13, 14, se não me engano, viu? E essa versão aqui também já tem, ó, farol de neblina. Você vai ver comigo em detalhes como essa unidade aqui é completa, meu amigo. E vendo assim de ladinho, você pode ver que o desenho do Fiesta Sedã é bonitinho, bem confortável aos olhos. Temos aqui três volumes muito bem desenhados, frente, teto e também um porta-malas, como se fosse realmente três volumes que ele é, né? É isso mesmo. E nessa versão aqui, meus amigos, temos rodas de ferro com calotinho do vovô, aro 14, de baixo custo, de manutenção também. Aqui já temos também retrovisores e maçanetas pintadas na cor do veículo. Não tem repetidor de seta. Que vacilo, viu, Ford? E chegando aqui na simpática rabetinha desse simpático sedã, temos aqui também mais uma modificação sutil no facelift, que são as lanternas que ganharam esse tom aqui escurecido, que ficaram bacaninhas demais. Acende normal, pisca laranja, acende vermelho, tem a ré. Tudo bonitinho como tem que ser. Lanterninha reformulada. Show de bola, gente. Temos aqui também a placa em cima na tampa do porta-malas. Repare que nessa época não tínhamos também sensor de ré. É, isso começou a vir mais depois, mas nada que te impeça de instalar posteriormente, beleza? E temos aqui também pequenos refletores. E já que estamos aqui na traseira, vamos conferir o porta-malas. Mas antes, eu quero te mostrar a chave, que é essa aí na sua telinha. E essa aqui é a chave do Fiesta Sedan, meus amigos. Ó, pode ver aqui que é uma chave simples. Não temos nada canivete aqui, nem telecomandos nela, mas aqui temos um anexo que é o controle separado da chave. Mas isso aqui é original, tá, gente? Isso aqui não é do Camelot, nem nada, não. Isso aqui é da Ford mesmo, que vinha com esse carro. Ó, temos aqui telecomandos para você travar o carro, abrir o carro, abrir o porta-malas e também disparar a buzina, caso você bizonhamente perca o seu carro no estacionamento por aí, né? Isso daqui funciona muito bem e na época era até um certo charme. Vou te contar, hein? E para você acessar aqui o porta-malas, você pode lá dentro apertar um botãozinho que você está conferindo no painel nesse momento, ou carinhosamente inserir a chave aqui no buraquinho também. Ou tem mais uma opção, amigo. Você pode apertar aqui no controle remoto e conferir. Ó, se o Fiesta tem kit gás aqui no Rio. Então, que rufa os tambores, olha o mistério. Olha o Fiesta com gás, será que tem gás? Muita gente põe gás. Olha o gás, olha o kit gás, olha o gás, olha o gás. Não temos gás aqui nesse carro no Rio. Que milagre, porque Rio de Janeiro, pessoal, só falta colocar gás na televisão de casa, amigo. E aqui no porta-malas do nosso simpático sedazinho da Ford, temos bons 487 litros de capacidade. Amigo, isso aqui para a sua época categoria era show de bola. Realmente o acesso aqui não é muito amplo, como você está vendo, mas nem tudo são flores, né? Você quer o quê? Um carro compacto com bocão? Aí não dá, né, amigo? Mas aqui vamos ver o acabamento. Tudo forradinho, menos atrás do banco, que é metalzão. Mas aqui tem plástico para não arranhar a carroceria. Temos também Illumination. E agora vamos ver o step para ver como é que é, porque naquele tempo, no Brasil, não tinha bicicletinha. Vamos lá, é isso aí. Abriu aqui, são dois compartimentos. Step Aro 14 de ferro, igualzinho a roda externa. E olha só, meus amigos, que legal. Um carro dessa categoria com braços pantográficos e mola gás. O famoso amortecedor aqui na tampa do porta-malas. Por quê? Aquele pescoço de ganso, ele acaba amassando aqui, né? A bagagem que você colocar na sua viagem em família. E esse dispositivo aqui, presente em carro de luxo, de categoria superior, já tem no Fiestinha. Você vai fechar aqui, ó. Vai aproveitar a letragem full do seu porta-malas. Ponto para a Ford. Que saudade disso. Lerda na Ford. Por que a senhora foi embora do Brasil como fabricante? Que vacilo, né? Aqui realmente faltou mais acabamento. Só tem um carpetezinho aqui para cobrir os periféricos ali da tampa da mala. Mas e você, está gostando do vídeo? Eu espero que sim. Deixe aquele seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative também o sininho. Deixe seus comentários. Siga também os parceiros do canal. E o canal nas redes sociais, beleza? Agora vamos lá na frente conferir a parte mecânica. Que temos polêmicas e coisas boas também. Partiu! E isso aqui, meus amigos, é um motor bui velho de guerra. Ford Zetec Rocam 1.68 Válvulas Flex. Com corrente de comando. Não é correia dentada, amigo. Todo mundo sabe que se o cara fizer caca na troca da correia, fica fora de ponto. É uma manutenção um pouco assim que tem que ter cuidado. Então isso aqui já descarta, né? Mas temos um segredo aqui nesse motor que já já vamos te contar. Esse conjunto mecânico oferece para o carro até 107 cavalos máximos no etanol e 101 na gasolina a 5.500 giros. Com torque máximo de 15.3 kg no etanol e 14.5 na gasolina a 4.750 giros. A sua relação peso e potência é de 10.26 kg por cavalo. Pesando o nosso Fiestinha Sedan 2013 Rocam 1.098 kg. Sendo aí, meus amigos, se o motor empurra o carro de 0 a 100 até 12 segundos. Levando até 170 km por hora de velocidade máxima. Eu acho que se você é seguidor do canal, já está cansado de saber que esse motor aqui é muito bom. Só que se cuidado adequadamente do sistema de arrefecimento. Esse aqui já está novinho. Temos ali um reservatório de expansão show de bola que é melhor do que o original, o paralelo, acredite. Conjunto de válvula termostática também em alumínio, melhor do que o original. Faça uma revisão quando você comprar um carro desse. Esse aqui não, já está totalmente revisado. Não vai ter dor de cabeça nenhum para o próximo dono. Mas, você comprando qualquer carro com esse motor 1.6 ou 1.0, amigo, faça a revisão na parte de arrefecimento. Fica ligado que você não vai ter aborrecimento. Tanque de guerra nessa situação. Agora, esse motor 1.6 eu sempre recomendo em detrimento do 1.0. Ele anda melhor, claro, do que 1.0. E também bebe melhor. É mais econômico do que 1.0. Isso mesmo. É mais caro do que 1.0, tá, gente? Então, você tem que balancear na sua conta. Porque tem esse carro aqui também com motor 1.0. Eu recomendo mais 1.6. Não que 1.0 seja bomba. Tem muita gente que é feliz. Show de bola. E aqui também temos uma manta acústica. Coisa que nem o Volkswagen Taus tem, né? Meu Deus do céu. Que tristeza a nossa indústria automotiva atual. Agora, então, vamos lá dentro conferir acabamento, espaço interno e também equipamentos. Partiu. E aqui no interior do Ford Fiesta Sedan 2013, o que você vê ainda agrada até os dias atuais? E o acabamento até que é bem decente. Vamos conferir. Tudo bem que é tudo plasticão, gente. Mas até que a textura não é tão desagradável. Bem de boa. Muito pelo contrário. É legalzinha assim. Aqui temos outro tipo de plástico. Colocaram esses detalhes cromados como acessório. Até que ficou interessante, não é verdade? Repara aqui que esse carro tem airbag, né? Que era nessa época aqui opcional. E tem essa marcação aqui, mas até que tá de boa. É isso aí, gente. Bem decente mesmo, viu? Acabamento, inclusive, mais decente do que do Gol da sua época, né? O forro de porta é igualzinho que você viu ali no panel. Totalmente em plástico duro. Mas a textura até que é razoável. Tá de boa. Aqui temos a maçanetinha pintada na cor prata. E uma coisa que tá entrando em extinção nos carros modernos, meus amigos. Que é tecido. E esse aqui não economizou, ó. É um tecido bom aqui para você não ralar o seu cotovelo no plasticão. Temos aqui uma saída de áudio e um porta-objetos que não dá para você colocar nenhuma garrafinha de Guaraná Dolly, né? E chegando aqui no meio do painel temos esse porta-objetos. Isso aqui, tipo uma bandejinha, está ok. Descendo aqui temos saídas de ar-condicionado e ventilação que rodam assim para você regular. Abre em fashion também. Era moda naquela época. Aqui descendo aqui na moldura do rádio temos aqui o desembaçador. Botão do farol de neblina e o botãozinho para você abrir o porta-malas por dentro do veículo. E aqui, meus amigos, ó. O som original da Ford My Connection que tem CD player com MP3. Entrada auxiliar. USB fica dentro do porta-luvas que já já vou te mostrar. E tem também Bluetooth para você atender ligações telefônicas e ouvir também streaming de áudio. Somzinho bem decente, viu gente? Se você quiser também tirar esse som aqui, né? Você pode colocar uma multimídia com adaptadorzinho que fica tranquilamente 2D. O ar-condicionado é totalmente manual e mecânico, mas gela muito bem, viu? Seguindo aqui temos um porta-objetos também com tapetinho bacana para você botar sua carteira. Outro porta-objetos e um porta-copos aqui. E esse carro aqui é equipado com motor 1.6 ZTEC ROCAM que você viu comigo ainda agora. E também câmbio manual de 5 marchas. E grátis, né, meus amigos? Padrão Ford, um pouco longos, mas até que está de boa. Bem decentes e tranquilos. Ao lado do câmbio temos aqui a tomadinha 12V Sun do veículo. E seguindo o nosso console aqui no meio, repare que temos uma peça aqui bonita. Não vemos aqui o carpetão. E temos ela, a mais adorada, a mais desejada. A alavanquinha do freio de mão do tipo giromba. Que muita gente adora puxar. Ai, que delícia! E continuando, temos aqui um porta-objetos no formato meia-lua. Um pequeno porta-copos que serve como porta-objetos. Outro porta-objetos. E um porta-copos maior aqui que funciona também como um outro porta-objetos. E esse aqui, pessoal, é o banco do Ford Fiesta 1.6 Sedan 2013. Banco naquele tecido sintético que você já conhece, que é um pouco áspero. Mas não é tão áspero como os atuais. Escurecido, mexicano com cinza escuro e cinza claro. Bem interessante. Não encarga com facilidade, né? Banco legal. Bem melhor do que do Gol da época. Diga-se de passagem. Assento também. Na medida certa para um carro desse porte e categoria. O banco do motorista, meus amigos. Nesse carro aqui que eu estou filmando, tem regulagem de altura no assento. Cinto do Carona com regulagem de altura também. E do Motsura da mesma forma. Coluna de Direction também, ó. Regulagem apenas de altura. Não temos profundidade porque isso, naquela época, era coisa de carro mais superior mesmo. E agora vamos conhecer o porta-trabucos. O famoso porta-luvas. Repare aqui, meus amigos, que temos aqui plásticos, inclusive, de tonalidade cinza diferente. Aqui mais claro e aqui também mais escuro. Só um detalhe para você saborear comigo. Vamos ver aqui o porta-luvinhas normal. Desce de forma violenta. Tem que tomar cuidado. Aqui na tampa tem porta-objetos muito interessantes também. O espaço é muito grande para você colocar aqui a sua pochete oitentista. Esse chicote aqui, gente, está até na bolsinha da Ford. Bonitinho, ó. Temos aqui o cabo, se quiser colocar uma disqueteira também. E também USB do som original. Eu não vi aqui em Illumination, né? Que mendigaria, viu? Ford, mas porta-luvas parece uma caverninha, né? Se você fosse comprar esse carro aqui na época, ele tinha vários opcionais. Mas ele mesmo assim, básico, já tinha o kit de dignidade, etc e tal. Era um carro bem digno. Meu pai teve um carro desse aqui no ano de 2008, né? Aquela versão antes. Que teve o facelift em 2011. Ah, se não me engano, para 2012. Ficou com essa aparência que você viu comigo anteriormente. Mas esse aqui, amigo, é top. Está muito completo. Parece que tem praticamente todos os opcionais. Menos roda de liga leve. Se liga só como é que esse carro vai além do kit de dignidade. Vamos lá. Começando aqui, meus amigos, direção com assistência hidráulica. Eu sei que hidráulica pode parecer um pouco antigo para você, mas naquele tempo era muito top. E é muito melhor do que uma direção totalmente mecânica, sem assistência nenhuma. Uma outra coisa bacana, gente, aqui, ó. Esse carro aqui, o primeiro dono, pagou o pacote de airbag. E se não me engano, esse carro aqui também, que eu estou gravando, tem até ABS. Mas airbags aqui, apenas duplo. Frontal para o motorista e para o carona dianteiro, que fica aqui nesse local, aqui nessa tampinha, que até que tem um acabamento, apesar de simples, um pouco decente, né? E além do ar-condicionado e direção hidráulica, temos aqui quatro vidros elétricos para todo mundo, mas não são de um toque. Tem que enfiar o dedão mesmo, mas isso é barato de você resolver com módulo conforto na centralina do veículo, tá? Temos aqui também a trava de segurança do vidro traseiro. Travas elétricas. Tem que ter do kit de dignidade, né? E olha só, meus amigos, eu nunca vi um Fiesta desse aqui com retrovisor elétrico. Esse aqui é bem completinho mesmo, ó. Show de bola, né? E tem a chave também com alarmezinho, telecomandos, que vem separado a original Ford e o farol de neblina que você viu comigo também, né? A chave de seta do carro é essa aí. Temos comandos de luzes também. E temos também botão do computador de bordo, que já já vamos conferir. Em cima do volante fica o botão de alerta do carro. E na alavanca de limpadores, e também temos aqui, ó, além dos limpadores esguichos, claro, temos aqui também o botão de alarme de velocidade para avisar quando você exceder a velocidade programada e não ser multado com facilidade. Carrinho digno, né? Bem completinho mesmo. Agora vamos conferir o painel de instrumentos da criança. Vamos lá. E esse aí, meus amigos, é o painel de instrumentos do Ford Fiesta 1.6 Sedan 2013. E temos aí um desenho renovado, assim, digamos. Por quê? Quando fez o facelift em 2011 para 2012, a Ford colocou essa tonalidade de illumination, branca também com verde, e detalhes em vermelho. Ficou mais bonitinho, mas é um painelzinho simples, bonitinho e completo também, ó. Temos ali conta giros, velocímetro, marcador de temperatura do motor, que é fundamental nesse carro com esse motor, né? Tá ligado? E temos também o marcador de combustível, né? E temos essa telinha também aí, que você aperta aqui zero odômetro parcial, e temos aqui o odômetro total. Repare que esse carro está realmente filé, é pouquíssimo rodado. E na outra telinha temos a tela do computador de bordo, com várias informações. Temos ali também a autonomia do tanque de combustível, o alerta de velocidade que você pode programar. Tem também ali a média do consumo, consumo instantâneo, velocidade programada, no caso, do alerta, né? Temos ali a temperatura externa, ambiente, um monte de coisa, gente. Consumo instantâneo, é isso aí. É simples, mas é o fundamental para o seu computer a bordo. Retrovisor interno, manual, claro, um carro dessa categoria. Em cima temos aqui, ó, o lance do alarme interno também, no caso. Muito bom. Sensores, né? Aqui no plafond de luzes, temos aqui luzes de leitura também individuais. Bacana. Até isso aqui era diferente nos Fiestas de entrada, né? Tá ligado? Aqui no Parasol do Carona, vamos ver aqui, temos o espelhinho sem tampinho, sem illumination. E para o motorista, vamos ver aqui, temos aqui a tampinha, o espelho sem illumination. E você viu que o Fiesta Sedan 1.6 Ryokan 2013 é um carrinho completo, bem digno, e um pouco além disso, né? Em questão de posição de guiar, aqui estou aqui totalmente aconchegado, aconchegado com o banco regulado da forma natural. Lembrando que eu tenho apenas 1,77m de pura delícia de posa. E para a minha cabeça bater no teto, faltam mais ou menos aqui, ó, cinco dedos por aí. Tá show de bola. O Carona também aqui vai de boa. Agora vamos lá atrás, ver como é que é o espaço interno traseiro. Partiu! E aqui na parte traseira do Fiesta 1.6 2013, temos um espaço também bem interessante, ó, para a minha cabeça aqui, mais ou menos três dedinhos. Tá show de bola. E com o banco do motorista regulado para mim, a situação das minhas pernas é essa aqui. Vamos lá. Olha só, pessoal, quatro dedinhos, quase cinco, né? Espaço bom para um carro desse projeto e época, né? Pés aqui circulam bem. Tô bem de boa, viu? Túnel central do carro. Até que é um pouco baixo, mas também não é alto, tá mediano, tá de boa. Quem vai aqui no meio sempre tem que colocar os pezinhos para cá, mas não incomoda tanto não, viu? E aqui atrás, realmente, não temos muitas novidades, porque se trata de um carro modelo 2013, tendo apenas encosto de cabeça e cinto de três pontas para quem viaja nas extremidades, porque no meio é cinto abdominalzão mesmo, raiz das antigas, e aqui esqueceram do passageiro do meio. Porém, entretanto, contudo, todavia, o encosto aqui do banco traseiro é rebatível, do tipo 60 a 40. Muito bom! Cabendo aqui, tranquilamente, dois adultos e um nefeto apertadinho aqui no meio, um magricelinho, né? Porque se trata de um carro compacto com um projeto mais antigo. Mas, cara, se tá de boa, muita gente roda em Uber com carros desse modelo aqui, por exemplo. E atrás do banco do carona, temos um porta-revistas maroto para aquele seu carona, colocar ali uma revistinha educativa, sabe como é que é. Atrás do banco do motorista, não temos nada. O forro de porta é igualzinho ali da frente, gente, uma sanetinha aqui, pintada na cor prateada, tecido aqui bem amplo também, para não ralar o cotovelhão. Vidro elétrico aqui, ó. Tem que enfiar o dedão, mas não desce tudo. Cerca de 80%, mais ou menos, mas até que tá de boa. E temos alças PQP para quase todo mundo, amigo. Olha isso! Menos para o motorista, mas aqui tem, ó. É o que importa. Senti falta de uma luzinha aqui atrás, mas não dá para cobrar muito de um carro dessa categoria naquele tempo, né? Carro agradável, meu pai teve um, modelo 2008. E, amigo, vou te falar, um carro desse, para durar na mão do meu pai, é porque é bom, acredite. Tanque de guerra! E tem um custo-benefício muito interessante, você viu que ele é bem completinho, bem digno, etc e tal. Agora vamos dar uma voltinha aqui no nosso circuito caótico do réu de janeiro, para ver como ele se comporta e a gente ter uma impressão mais diferenciada. Partiu, vamos lá! Mas é isso aí! Estamos a bordo do Ford Fiesta 1.6 Etec Rokan, versão sedã, modelo 2013, meus amigos. E vamos lá! Como é guiar esse carrinho aqui? Bons tempos da Ford do povão, né, gente? Hoje só vendem portados que custam os olhos das nossas nádegas, né, pessoal? Vamos lá, gente! Falar primeiramente de suspensão. Os Ford antigamente eram conhecidos por serem muito macios, super confortáveis. Esse aqui não! Esse aqui já segue um padrão mais durinho, sabe? Mais rígido, mas não é nada molengão, não, gente. Esse daqui tem um bom lado também, que ele torna o conjunto de suspensão muito resistente, ok? Então, a suspensão desse carro aqui realmente é pau para toda obra também, não é nada crônico, ok? Mas também não é nenhum cabo de vassoura, né? Você monta por aí. É um carro que tem, sim, um conforto mínimo para você rodar. Meu pai já teve um carro desse aqui, então já andei muito de Fiesta, meus amigos. É bem tranquilo mesmo, ok? Um carrinho bem estável, bem na mão, bem show de bola. E o motor, né? 1.6. Eu sempre recomendo aqui no canal, se você for comprar um Fiesta, prefira sempre 1.6, que ele tem mais fôlego do que 1.0. E ele bebe até menos, né? Dependendo da situação, porque 1.0 não é bomba, não. Mas ele custa menos. 1.6 é mais caro, mas ele te dá um pouquinho mais de elasticidade, né, gente? É isso, caras. Esse trânsito aqui da freguesia de Jacarepaguá, assim como o Rio de Janeiro, né? A gente não consegue fazer um test drive como a gente sonha. Mas é bom também, porque a realidade da galera é essa mesmo, né? Trânsito pesado. Enfim, gente, o motorzinho responde bem em baixa rotação, super honesto, você consegue viajar com o carro, nada assim esplêndido, né? Não espere um desempenho maravilhoso, porque a proposta do carro não é essa, mas ele anda direitinho, tá? Super honesto, etc e tal. Barato de manter, corrente de comando, você não vai ter problema. O segredo desse carro aqui é o arrefecimento. Cuidando disso, você vai ter um carro aí quase que eterno na sua mão. E mesmo se você vacilar, retíficas ficam muito boas no cabeçote desse carro. Belezinha? Então vamos lá, gente. Agora, vamos falar do consumo de combustível. O consumo desse carro aqui, não é assim em nenhuma baixa de tempo, mas para o seu projeto e época é bem tranquilo. Você consegue, deixa eu ver se tem alguma média aqui. Opa, liguei aqui, o perturbo está errado. Aqui a gente não consegue fazer uma média muito direito, porque não tem tanto espaço, né? Caras, a média desse carro aqui gêna em torno de 10, talvez até 10,5 na cidade. É o que meu pai fazia na gasolina comum. Como é o carro flex, eu sempre falo aqui no canal, os carros ali do começo da década de 2010, por exemplo, flex, não eram muito econômicos. Só esses carros mais novos, três cilindros, motorzinho pequenininho, mas na gasolina, esse carro aqui é bem honesto o consumo dele, beleza? Se você não pegar trânsito, vai fazer médias melhores, mas eu vou deixar a ficha técnica do Inmetro para você ter um parâmetro. Tranquilidade? Então é isso, gente. Agora vamos aos pontos positivos e negativos, que afinal, é isso que define a sua compra de qualquer coisa, na verdade. Por que não um carrinho desse aqui? Fiestinha, gente. Carrinho que tem um ótimo custo-benefício. É um carro que se você encontrar como esse aqui, filé, vale a pena comprar, porque é um carro barato de manter, é um carro valente, desde que ele esteja com aquela manutenção que eu falei em dia, que também é barato de fazer, não é nada misterioso, entendeu, gente? É um carrinho que tem um espaço interno bem razoável para o seu tempo também. É um carro que agrada em vários quesitos, gente. A versão sedã tem um porta-malas muito bom. É um carro que até na versão sem os opcionais, que não é o caso desse aqui do vídeo, é um carrinho bem equipado, tem o kit de dignidade e mais algumas coisinhas, mas é um carro que serve muito bem, cara. E aquela dúvida, antes dos pontos negativos, Vinícius, como é que eu vou fazer para comprar um carro desse se a Ford foi embora do Brasil como fabricante? Cara, fica tranquilo, porque esse carro vendeu muito, tem muita peça fabricada por terceiros, ainda hoje, de circulação de qualidade, inclusive. Entendeu? Então, eu não vejo problema nenhum em relação a isso ainda. Isso vai acontecer, se acontecer muito lá na frente. Esse carro aqui vendeu muito. Entendido, gente? Como eu sempre falo no canal, o jogo virou, para os Fordzinhos. Fiquem tranquilos, conheço um monte de gente que tem, não tem problema em dar manutenção nele. Beleza? Agora vamos aos pontos negativos. Primeira coisa de negativo desse carro aqui que eu falo, é o arrefecimento. É aquele detalhe que você tem que cuidar, cara. É só um ponto. Se você cuidar disso, acabou. Eu não vejo outros motivos negativos para a gente estar citando nesse vídeo, não. É apenas uma coisa que você tem que prestar atenção e tomar cuidado. Não invalida a compra do carro, não. Belezinha, meus amigos? Então, é isso aí. Agora o nosso veredito final. Compraria esse carro? Não compraria? Pô, se você acompanha o canal aqui há bastante tempo, ou recentemente, várias listas aí. Esse carro aqui vendeu em muitos anos. Teve três fases nessa geração. Várias fases de preço. Eu sempre recomendo os Ford Fiestas, principalmente 1.6. E se você conseguir também um sedã, melhor ainda. Que, pô, sedãzinho tem um porta-malas legal. Então, carrinho totalmente aprovado e recomendado por mim e pelo canal. Tamo junto. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo de review automotivo aqui no canal. Agora conta para a gente o que você acha do Ford Fiesta Rocão 1.6 Sedã. Teria, não teria? Teve, já teve? Quer passar longe de Ford, já que saíram do Brasil como fabricante? Largo aço aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, whatsapp e redes sociais. Siga também o canal nas redes sociais. Estamos nas principais. Cuidado com perfis impostores que ficam postando vídeo do canal, né? Vamos denunciar essa galera aí. Aconteceu até com o Lucão, do carro-chefe. Pô, vamos pegar leve. Isso aí é crime contra a propriedade intelectual, né? Deixa aquele seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Confira os outros vídeos e é nóis. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!